Muito boa tarde, Brizada. Vamos nessa, então? Boa tarde, porque é 1h38 da tarde. E eu quero mostrar pra vocês um tipo de operação que ela vai te dar muito mais tranquilidade agora com esses efeitos de guerra, instabilidade mundial, recessão, toda essa desgraçaiada que está acontecendo no mundo neste momento. Duas guerras simultâneas, mais vários outros problemas. Temos todo esse monte de alagamento e enchente no Brasil, seca no norte. Então, nossa, o negócio está de cabeça pra baixo. O que a gente pensa? Poxa, o dinheiro talvez esteja inseguro investido em alguns pontos. Então a gente tem que se resguardar ao máximo nesse momento mais delicado. Ainda mais que tem mais problema da Argentina. Aqui do lado da Argentina sofrendo recessão e tudo mais. Então, enfim, vamos embora. Vou trazer mais uma modalidade aqui que eu já tinha falado já alguns anos atrás no canal. E vou trazer de novo, que é a operação Long Short. É uma operação extremamente segura. Talvez uma das mais seguras que tem dentro do mercado. Certo? Olha só, pra quem já tem o Thomas Flix, nem sabe disso. E eu quero mostrar aqui, dentro do Thomas Flix, que é o curso onde eu tenho lá, que tem mais de 100 horas de conteúdo. Eu vou abrir aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês. O Thomas Flix tá aqui, tá? Eu tô fazendo um preço simbólico pra poder acessar, pra qualquer pessoa que possa acessar ele. São mais de 100 horas de conteúdo, com muito, muito conteúdo, muita estratégia, bônus, certo? Aqui tem toda a história, como comecei e tudo mais. Inclusive, eu tenho feito, colocado os primeiros vídeos lá, de quando eu era motorista de aplicativo, pras pessoas poderem entender da onde que eu vim, como que foi. Tem muita gente que tá meio perdida. Ah, Thomas, tu voltou pro Uber? Não, não voltei pro Uber. São os vídeos lá de 2017, quando eu comecei no YouTube e tudo mais. Então, dentro do meu curso, vai ter duas coisas que talvez muita gente não saiba que existam, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje tem mais de 9.568 pessoas dentro da Hotmart, dentro do meu curso. Já passou 40 mil pessoas, tá? E o curso está aqui, ó. E dentro dele, tem duas partes aqui que muita gente não sabe. Que é aqui, ó. Quer ver? A primeira é no módulo 26, certo? Ó, procura o módulo 26. Vai ter aqui a estratégia. Deixa eu ver se é o 26 mesmo, mas é o que, ó. Estratégia long short. Vamos ver se a minha imagem não tá na frente, mas não, tá? Estratégia long short, que é do que eu vou falar hoje. É uma estratégia muito fácil de ser feita, de ser utilizada e muito segura. Lembrando que não é recomendação nenhuma. Existem riscos, mas eu vou explicar pra vocês. A outra coisa é o youtuber milionário. O que que é o youtuber milionário? É um baita de um curso, é um curso enorme que eu fiz de como tu te tornar influencer, youtuber. E aqui no YouTube foi onde eu me tornei milionário. Foi meu primeiro milhão, basicamente foi escalonado dentro do YouTube, tá? Tu tem um curso aqui de... Cara, deve ter aí mais de 10 horas de duração. Esse curso é um curso excelente pra quem quer trabalhar no meio influencer, ok? Tudo dentro do Thomas Flicks. Tu vai ter todo esse material e vai ter sobre day trade, sobre ações. E tu vai ter sobre o que eu vou falar agora, que é long short. O que é long short? Long short é tu comprar numa ponta... Vou fazer um resumão pra ficar um vídeo curto, tá? Comprar uma ação e vender outra ação. Então tu para e pensa assim. Tu vai, tipo, só pra ficar mais claro na cabeça de vocês. Vocês vão vender ações, vamos dizer, do Banco do Brasil e vão comprar ações da... Vamos dizer, da Petrobras. Mas não seria bem assim porque tu tem que procurar nos mesmos setores, nos mesmos segmentos. Então, por exemplo, vamos melhorar. Tu vai vender Itaú e vai comprar Banco do Brasil. Quando, o que que acontece? São setores iguais e vai haver uma discrepância de preço, ok? Então, digamos que hoje tu tá no nível zero. Tu vende Banco do Brasil a, vamos dizer, 40 reais e compra Bradesco a 15, vamos dizer. Então, o que que acontece? Quando ocorrer, pode cair uma bomba nuclear, certo? No Brasil. O que que vai ocorrer? Vai cair o setor. Vamos dizer que vai... Que cai o setor. Subir não vai, né? Mas vamos dizer que suba o setor. Não vai... Numa ação tu vai tá perdendo e na outra tu vai tá ganhando. Mas tu vai ter basicamente um nível zero entre uma e outra. Então, onde é que se ganha nessa operação? Maiores detalhes tu vai encontrar lá dentro do Thomas Flicks, tá? Onde é que se ganha? Se ganha na discrepância. Por exemplo, hoje tu tem Petri 13, Petri 4. Então, tu vende... Que são duas ações do mesmo setor, inclusive da mesma empresa. Então, o que que acontece? Se a Petrobras cair, vai cair as duas. Só que elas oscilam e abrem um espaço entre elas. Então, tu compra uma... Ou melhor, pra fazer essa operação, tu vende uma e compra outra. Por quê? Porque tu não precisa de dinheiro pra fazer as duas operações. Quando tu vende uma... Exemplo hipotético. Aqui eu tenho uma operação, tá? No setor de energia, Engie 11 contra Engie 3. Ok? Então, tu observa aqui, ó. A Engie, eu estou comprado. Linha verde, estou comprado neste ponto aqui. Depois eu ensino por quê. Ok? A 44 e 54. Estou comprado. Então, digamos que eu comprei 100 mil reais dela. Só pra te... Pra te entender. Só que eu vou precisar desse dinheiro aqui? Não. Porque a gente vai fazer diferente. A gente vai vender Engie 3, tá? Então, eu vendi a 41 com 24. Vamos dizer, 100 mil reais dela. Só pra te entender. Eu recebo... Como eu vendi... Eu não vou detalhar toda a operação aqui, tá? Depois, se você tiver interesse, bota nos comentários que eu vou detalhando. Como eu vendi 100 mil reais dessa ação, eu recebo 100 mil reais da minha conta. Com estes 100 mil reais, eu abro a compra da Engie 11. Entendeu? É assim que funciona. Eu, com o dinheiro da venda, eu abro a compra da outra. Certo? Então, tu vai ter que ter dinheiro somente para uma operação. Não para as duas. Tu não tem que ter 100 mil pra vender uma e 100 mil pra comprar a outra. Tu tem que ter apenas 100 mil e mais uma taxa que a corretora pede. Eu ensino tudo lá dentro do Thomas Flicks, tá? Uma taxa de garantia. Então, tu vai ter que ter basicamente só os 100 mil e mais um pouquinho. Tu não vai ter que ter 200 mil pra fazer essa operação. Exemplo, né? Não tem que fazer com 100 mil. Pode fazer com 10 mil. Aonde que se ganha nessa operação? Tu para e percebe aqui, ó. Que eu peguei e comprei a ação da... Eu vou mostrando essa operação aqui pra vocês ao longo do tempo. Lembrando que isso aqui é uma aula de cunho educacional, tá? Não tô recomendando que vocês façam essa operação. Só que é uma operação extremamente muito mais segura do que simplesmente tu comprar ou tu vender uma ação a seco. Aqui tu garante. Porque como é duas empresas do setor energético, se o setor energético subir, eleva as duas. Aí tu vai me dizer assim, mas toma, se subir, tu vai, digamos, olha só, eu tô comprado aqui, não tô? Então, se subir até que assim, vamos dizer, eu vou estar, vamos dizer, hipoteticamente lucrando aqui 3%, correto? Da mesma maneira que o setor energético subir até que assim, mais ou menos, eu também vou estar um pouquinho mais, né? Fazendo a mesma simulação, eu vou estar perdendo 3% nesta outra aqui, correto? É mais ou menos assim. Se o setor subir ou cair, eu estou protegido, porque eu tenho uma ação comprada e uma vendida do mesmo setor. Por isso que tu tem que utilizar o mesmo setor. Então, tu vai para os bancos, tu vai utilizar o setor bancário. Se o setor inteiro cair, tu vai ter uma ação que tu vendeu, tu tá ganhando nela. E na outra que tu comprou, tu tá perdendo. Onde é que se obtém o lucro? O lucro se obtém quando há uma discrepância entre as duas. Então, há uma abertura, um fechamento deste vácuo. Eu ensino tudo lá, tá? Então, eu vou mostrar para vocês essa operação ao longo do tempo. Então, olha só. Entrei vendido aqui. Estou praticamente no 0x0. Não estou ganhando nada. E no mesmo momento, eu entrei comprado aqui. Estou ganhando um pouquinho. Ao longo dos dias, digamos que esta ação aqui que eu estou comprada venha para cá, correto? Me dando 2,5%, mas eu quero buscar um 5%. Então, digamos que ela vem para cá. Por aqui assim. E me dá este 5% de lucro. E esta que eu vendi fica namorando dentro desta linha vermelha, não me dando lucro nem prejuízo. Eu fecho a operação com este 5% de lucro aqui. Eu uso uma contra a outra para defender o meu patrimônio. É dessa maneira que é feita a operação de long short. Então, eu vou deixar essa aula para vocês estarem estudando e querendo entender mais. Tem centenas de vídeos no YouTube explicando detalhadamente o que seria uma operação de long short. Mas é uma operação, é tiro longo. É uma operação que tu defende o teu capital utilizando duas ações do mesmo setor. Então, se o mesmo setor cair... Então, por exemplo, o Bradesco tem BBDC4 e BBDC3. Se tu entrar... Tinha, pelo menos é. Já faz tempo que eu não olho. Não quero estar falando bobagem, mas vamos abrir aqui uma nova ação. Eu vou buscar aqui BBDC3. É, ainda tem. Então, por exemplo, como o Bradesco tem BBDC3, que são ações preferenciais e ações ordinárias. Tu pode estar comprando uma e vendendo a outra. A discrepância ao longo do tempo vai ser bem mais difícil fazer long short quando tu usa, por exemplo, o Bradesco, que tem ações preferenciais e ordinárias. Quando tu usa a Petrobras, que também tem ações preferenciais e ordinárias. A discrepância que abre, por exemplo, tu abre a operação em nível zero. Uma e outra estão em zero. Tá com pouco entre uma e outra, abre um percentual de 1%, 1,5%. Tu vai fechar essa operação ganhando 1%, 1,5%. Só que é muito pouco. Não é muito legal. Agora, quando tu abre com empresas do mesmo setor, por exemplo, ah, eu vou abrir com Azul versus Gol. Duas empresas do setor de transporte aéreo. Certo? Então, tu pode estar sempre abrindo com duas empresas do mesmo setor. Porque, por exemplo, tu tem Gerdau, né? GGBR4 contra... É que se tu abrir com Goal 4, vai abrir com Gerdau também. Mas aí tu abre contra, por exemplo, a própria Vale. Gerdau versus Vale. Que é uma... Elas não são bem do mesmo setor, mas seria algo mais próximo. Ou tu abre com os em Minas, os em 5, os em 3 versus GGBR4. São empresas da siderurgia. Compreende? Então, por exemplo, tu abriu uma operação comprando Gerdau e vendendo os em Minas, por exemplo. Tem que ter um parâmetro. Eu vou estar mostrando o parâmetro que eu utilizo para estar tomando uma decisão. Então, tu vai abrir essa operação. Ah, eu vou... Vamos pegar aqui. Só para a gente ter uma ideia assim básica, tá? Poxa, eu vou comprar... Que eu não acho legal. Aqui tu tem Gerdau. Venderia Gerdau. Por quê, irmão? Venderia Gerdau quando ela passou aqui para baixo, tá? Ó, ela caiu 11% quando passou para baixo da média de 200 períodos. Aí tu vai pegar aqui a Usin 5. Pegou a Usin 5, mas a Usin 5 já está debaixo... A Usin Minas, tá? Está debaixo da média de 200 a um longo período já. Ó, já caiu aqui mais 15%. Mas se tu pegar as mesmas datas e tivesse aberto uma operação... Então, ó, só para vocês entenderem, tá? Para ficar mais claro. Vamos abrir duas operações aqui na mesma data para ver o que teria acontecido. Só para vocês entenderem. E aqui, como é que ela funciona? Não é pelo número de ações, é pelo valor agregado. Então, tu tem que... Se eu quero comprar 10 mil ações de Gerdau, eu tenho que vender 10 mil ações de 10 mil reais, tá? 10 mil reais, não é ações. Perdão. Então, eu comprei 10 mil reais. Eu vou colocar... Tem material dentro do Thomas Flick explicando tudo isso, mas eu posso colocar mais material se vocês tiverem interesse, porque o long short é de pouco interesse das pessoas. Impressionante, ó. É uma das... É... É... Das operações mais seguras que tem, mas as pessoas preferem muito mais day trade que ocorre... Que tem muito mais risco e tudo mais, é... Sei lá. Mas olha só. Então, tu vai vender. Ó, vamos fazer uma operação aqui para vocês entenderem com mais clareza, tá? Vamos pegar aqui uma... Uma linhazinha. Vamos pegar aqui, ó. Esse círculo. E eu vou entrar vendendo aqui, ó. Não. Vou pegar uma outra coisa aqui, ó. Esta seta. E vou entrar vendendo nesse dia aqui, ó. Esse dia aqui foi 24 de maio. De 2023. Só para vocês conseguirem entender a operação, tá? Vamos dizer que... Eu só queria botar um outro... Um... Deixa eu pegar esse círculo aqui. E digamos que eu me interessei aqui, ó. Tá? Eu fiz uma venda aqui no dia 24 de maio. Vendi aqui. Porque passou para o lado de baixo aqui. Do gráfico de 200 períodos... Da média móvel de 200 períodos, tá? Eu vou colocar uma linha vermelha só para vocês conseguirem entender. Agora vai ficar tudo claro para vocês essa aula aqui. Ó. Vendi aqui. Tá? Usiminas. No mesmo momento, eu vou comprar a GGBR4. Vamos colocar a GGBR4. Vamos pegar o mesmo dia. Que dia que foi? Vocês vão... Agora vai ficar tudo claro para vocês. Não importa o quanto que está custando a ação. Não importa nada disso. Importa só dinheiro. Vou comprar... Vou vender 10 mil reais de ações da Usiminas. E eu vou gerar um crédito de 10 mil reais. Como eu vendi... Eu estou vendendo algo que eu não tenho. Mas a bolsa permite isso. Eu posso fazer isso. Tá? B3 deixa eu fazer. Tu vai entrar lá para o BTC lá. Lá para o banco de... Não sei se é BTC. Tem um nome. É para o banco de aluguéis e de ações, tá? É automático. Hoje as corretoras fazem no automático. Tu vendeu o que tu não tem. Ela já te coloca já como... Como que tu alugou umas ações. É bem pouquinho a taxa que tu paga. Vale muito a operação. Depois eu explico sobre isso. Então, eu vendi essa ação aqui. Quando eu vendo 10 mil reais dessa ação... Espero que a minha imagem não esteja na frente. Tá? Tá na frente. Eu vou colocá-la aqui. Quando eu vendo 10 mil reais de ações da Usiminas, eu gero um crédito que entra na minha conta 10 mil reais. Então, com esses 10 mil reais que entrou na minha conta, eu posso comprar agora ações da Gerdau. Aí eu venho aqui e compro ações da Gerdau no mesmo dia, na mesma hora, na abertura de mercado. Vamos dizer que foi ali no dia 24 de maio. Só pra elucidar melhor o caso aqui pra vocês entenderem, tá? Vou colocar no gráfico diário. Aí eu compro aqui no dia 24 de maio. 24 de maio. Aqui, ó. Aí eu compro aqui nesse quendinho aqui, ó. Comprei aqui, ok? Beleza. Duas ações do mesmo setor. Olha que massa essa operação. Aí eu comprei aqui no dia 24 de maio. Eu só vou mudar a cor. Colocar aqui. Cor verde pra simbolizar que a gente comprou. Vou colocar uma setinha aqui, ó. 24 de maio. Uma setinha. Vou colocar aquele elipse também. Pra mostrar onde foi a nossa entrada, tá? Ó, 24 de maio. Eu comprei a ação da Gerdau com o dinheiro que eu vendia a Usiminas. E onde que tá o meu ganho? Onde é que ele vai tá? Ele vai tá assim, ó. Se o setor cair, as duas vão cair. Mas uma defende a outra. E o que que acontece aqui, ó? Vamos ver o que que aconteceu. A Usiminas, do dia 24 de maio, o que que aconteceu da hora que eu entrei? Até o dia de hoje. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui. E vamos... Do dia 24 de maio até hoje, ela caiu 15%, tá? E a Gerdau, do dia 24 de maio até hoje, ela caiu 6%. Então, eu tenho uma discrepância de 9%, entendeu? Esses 9% é o que eu ganho. Então, eu ganhei 9% nessa operação. Por quê? Porque na Usiminas eu tive um lucro, ó, aqui, ó. Um lucro de 15%. E na Gerdau, eu tive um prejuízo de quase 7%. Então, eu tive um lucro de 8%. É assim que funciona agora, se tu quisesse, tu não esperasse tanto pra pegar o teu lucro, tu observa que aqui, ó, eu comprei a Gerdau aqui e ela teve esse topo aqui dando quase 20%, vamos dizer 20% de lucro aqui, ó, nesse dia 31 de julho. Ela bateu 20%. Tu vai estar acompanhando dia após dia. O que aconteceu no dia 31 de julho? Dia 31 de julho... Vamos pegar o dia 31 de julho aqui, ó. 31 de julho deu aqui, ó. Olha que massa. No dia 31 de julho, abertura de mercado, tá? Eu tava ganhando 3% na venda da Usiminas e ganhando mais 20% na compra da Gerdau. Então, eu ganhei aqui uns 22%, 23% se eu tivesse fechado essa operação aqui. Mas tu não precisa esperar tudo isso. Bateu 5%, 7%, sai fora. Então, provavelmente, na compra da Gerdau aqui, dias depois, aqui, ó, já bateu 7%. Aqui, ó, 15 dias depois já bateu 7%, no dia 15, tá? E a Usiminas, no dia 15, vamos ver aqui no dia 15, pra gente entender aqui, dia 15, dia 15, ela tava em zero. Então, eu não tava perdendo nem ganhando nada na Usiminas, ela só tava me garantindo o crédito e a operação. E no Gerdau eu tava ganhando... Vou achar de novo aqui, no dia 15. No dia 15 eu tava ganhando 7%, fechava a operação com 7% em 15 dias de operação, 20 dias de operação. Entendeu? É muito, muito fácil fazer essa operação. E ela é bastante segura, ela garante que tu não venha a tá perdendo o teu dinheirinho. Existe uma estratégia pra ser feita aqui nesta operação. E depois eu passo ela pra vocês. Deixa nos comentários se vocês têm interesse. Aí eu passo bem detalhado lá no Thomas Flix pra vocês, tá? Ela pode ser feita em várias ações e em vários setores. Dei o detalhe tudo pra vocês, vou deixar esta aulinha aqui pra vocês estarem abrindo, expandindo a cabeça de vocês no final de semana. Tá pensando que não é só day trade, não é só opções que tem no mercado financeiro, não é só compra de ações, venda de ações. Existe esse mercado do long short. A operação long short é extremamente segura e nesses momentos mais sensíveis que o mercado se encontra, que seria de guerra e tudo mais, não dá pra se arriscar tanto, não sabe o que vai acontecer. Troca de, tivemos uma troca de governo alguns meses atrás. Então pra isso é bom, mas as operações de long short não é ruim não. Eu vou nessa, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!